Olá, seja bem-vindo nesta quinta-feira abençoada para o nosso devocional deste dia. Tudo jóia? Está tudo bem com você? Graças a Deus. Vamos lá, nós vamos hoje ler o Salmo de número 23 e o versículo 6, prestando atenção. Vamos lá? A palavra do nosso Papai de Céu diz assim para nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi quem falou. Vamos ler novamente? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Junte as suas mãozinhas, por gentileza. Vamos falar com o nosso Papai de Céu. Obrigada, Deus, pela Tua Palavra maravilhosa. Que nós possamos habitar na Tua casa todos os dias, na Tua presença, Senhor. Fica conosco neste dia de aula. Que possa ser, Senhor, um dia produtivo. Que possamos aprender um pouco mais. E que o Senhor continue abençoando cada família, cada criança, em nome de Jesus. Que possamos ser perseverantes a cada dia. Fica conosco nesta manhã, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá? Bora lá? Toque, 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 alguém que bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém que bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor, sim, Senhor Sim, Senhor, sim, Senhor Oh, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém que bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 não Que coisa boa, não é verdade? Seja bem-vindo mais uma vez E que você continue firme Não desista das nossas aulinhas online E aguarda 5 minutinhos Que a tia volta já já Para o nosso primeiro tempo Beijo no coração Tchau, tchau